Oi, eu sou a Isabela e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência profissional. Espero que inspire alguns de vocês que estão assistindo. Bom, então, quando eu estava no ensino médio, na verdade, eu não fazia ideia do que eu queria fazer como formação, né, qual faculdade eu queria fazer. O que eu sabia é que eu gostava de algumas matérias, então eu sabia que eu gostava de matemática, eu sabia que eu gostava de geografia, principalmente da parte mais política. Eu também sabia que tinha algumas coisas que eu não gostava, eu sabia que eu não gostava de física e de química. Então, eu optei por fazer uma faculdade de administração com um enfoque em economia, por conta desse meu gosto por matemática, pela parte de exatas. E o legal da administração é que a administração permite que você trabalhe em diversas áreas, em diversos tipos de empresas. Então, eu tenho colegas que trabalham, por exemplo, em entretenimento, eu tenho um colega que trabalha na administração de um cruzeiro. Eu tenho amigos que trabalham mais na área de serviços, então, por exemplo, que trabalham em escolas, que trabalham em escritórios de advocacia. E eu tenho amigos que trabalham mais na parte de indústria, produção, alguns que trabalham mais com aquilo que a gente chama bem de consumo. Então, por exemplo, quem trabalha na Unilever, né, que já faz o produto que vai direto para a mão do cliente. E no meu caso, eu acabei indo para a indústria química, que está um pouquinho antes, né. Então, a indústria química, a Ródia, ela vende para outras empresas que vão depois produzir o produto final. Eu comecei a minha carreira na Ródia como estagiária, em 2017. Então, fiz todo o processo seletivo enquanto estava na faculdade, fui aprovada. E trabalhei, e ainda trabalho na área de excelência operacional. Então, qual que é o objetivo da área de excelência operacional dentro de uma empresa? Dentro de uma empresa existem diversas áreas. A excelência operacional, ela tem como objetivo dar suporte para essas áreas, procurando oportunidades e desenvolvendo melhorias. Porque no dia a dia, por exemplo, uma área de logística que está preocupada com a entrega do cliente, são eles que contratam os caminhões, que organizam os fluxos para enviar o produto ao cliente, eles não têm tanto tempo para pensar e propor melhorias dentro do processo deles. E é aí que a gente entra, né. Então, para dar um exemplo para vocês, digamos que uma empresa, ela tem um prazo de entrega aí de 30 dias. Então, do momento que o cliente pede o produto, até o momento que chega na porta dele, demora 30 dias. Pode ser que isso seja um pouco demais, né. Qual que é o objetivo e qual que é a função da excelência operacional nesse sentido? Então, a gente como área, né, eu e meus colegas, a gente entra nessa área, a gente entende todo o processo deles, a gente tenta entender quais são os problemas que estão levando esse processo a levar 30 dias, e aí, finalmente, a gente propõe e implementa algumas melhorias para que se torne mais rápido, ou a gente propõe um fluxo novo, aí vai depender do problema. Então, é uma área também bastante interessante, porque é uma área que acaba trabalhando com todas as outras áreas dentro da empresa. Então, eu dei um exemplo da logística, mas a gente também trabalha com os vendedores, com quem vende o produto, a gente também trabalha com o marketing, que tem como responsabilidade entender como estão os nossos competidores, se o nosso preço está muito baixo, se o nosso preço está muito alto. A gente também trabalha com o pessoal da operação, que é o pessoal das fábricas, então, os engenheiros, né, que trabalham mais com a parte do maquinário, com a parte dos equipamentos. É uma área que, assim como a administração, ela é bem ampla e permite você trabalhar em uma gama de coisas diferentes. E acho legal também compartilhar com vocês, mais uma vez, para mostrar como a administração permite que você trabalhe em várias coisas diferentes, então, é uma alternativa interessante aí para quem está procurando o que fazer de faculdade. Antes de trabalhar na roda, eu estabelei em uma empresa completamente diferente de tudo que eu falei para vocês agora, né, que era uma ONG. Então, eu saí de uma ONG, né, de uma organização não governamental, e fui para uma indústria química. Espero que tenha inspirado vocês, espero que vocês tenham gostado, e boa sorte para todos vocês. Tchau, 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 tchau.